Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? O que é o baile dos? E eu digo de beca, então é bonita Novinha você quer dar Ela senta a cachorta, ela senta a cocô Ela senta a cachorta, 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 cachorta Ela senta a cachorta, ela senta a cocô Ela senta a cocô Sexo, 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 vem para Sexo, 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 vem para Sexo, 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 vem para Sexo, 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 vem para Sexo, 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 vem para Tava no band e foi que quando a gente de mim olhou Já cheio de maldade, passei aqui e me mostrou E eu me acreditando que eu fico me mexendo Ai, eu já me perdo tenho Ai 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 O que é o Gigi do Pai, me tomou, tu mais chuca xota O que é o Gigi do Pai, me tomou, tu mais chuca xota O que é o Gigi do Pai, me tomou, tu mais chuca xota Novinha você quer dar Ela tenda cachorta, ela tenda cocô Sexo, 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 sex Sexo, 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 sex